Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, nessa sequência de vídeos que estamos fazendo a respeito do capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, que trata da formação dos médiums, que trata do desenvolvimento da mediunidade. O vídeo anterior, nós iniciamos a leitura e alguns comentários em torno do que diz o item 203, mas nós não concluímos. Tínhamos falado da importância que o texto recomenda, da importância do anjo da guarda no processo de desenvolvimento da mediunidade. É de fundamental importância que o aspirante a médium e que o médium formado crie um vínculo com o anjo da guarda, recorra ao anjo da guarda como auxiliar da prática da mediunidade. Então Allan Kardec deixa isso claro no item 203, no parágrafo que nós lemos. Já a sequência do texto nos remete à evocação que deve ser feita com a perspectiva de exercitar a faculdade, por assim dizer, no sentido de soltar o braço aqui que estamos falando da psicografia. Então, o item 203 segue dizendo o seguinte, não há para esse fim, ou seja, para a evocação do anjo da guarda, nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale. Essa ideia de que para os espíritos a forma nada vale é algo fundamental que nós vamos entender com o estudo espírita e quanto à prática da mediunidade, quanto à comunicação dos espíritos, não há nenhum tipo de ritual a ser seguido, não há nenhum tipo de fórmula mística que favoreça a comunicação de determinados espíritos, em preferência a outros. Contudo, apesar de não existir uma fórmula rígida, uma fórmula garantidora de resultados, Allan Kardec vai dizer que a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se afazê-la nos seguintes termos. E aqui ele vai dar um exemplo que não deve ser entendido como uma regra ou como uma fórmula, como ele acabou de comentar, como uma fórmula garantidora. Mas o espírito do que se diz, a ideia que se diz com essas palavras, com esse exemplo que ele dá, é o sentimento que devemos ter quando elaborarmos a nossa prece, quando elaborarmos a nossa evocação. Então ele vai dizer, Allan Kardec apresenta nesse exemplo de prece, de evocação a expressão de um desejo dirigido aos bons espíritos partindo do princípio da assistência do anjo da guarda. Então aqui nós temos um exemplo que não serve como referência justamente porque expressa-se um desejo específico que é de obter a assistência dos bons espíritos a partir do nosso anjo da guarda. Então, formulada a súplica a esperar que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Então vejam que a proposta aqui é justamente contar com essa assistência para que a comunicação ocorra justamente na busca do exercício, justamente na prática da mediunidade que é o que se busca aqui exercitar. Pode acontecer, vem aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também, venha um espírito desconhecido ou o anjo guardião. Qualquer que ele seja, em todo caso, dá-se a conhecer escrevendo o seu nome. Mas, então, apresenta-se a questão da identidade, uma das que mais experiência requerem. Por isso, poucos principiantes haverá que não estejam expostos a serem enganados. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Então, Allan Kardec vai aqui justamente comentar que, num capítulo especial de O Livro dos Médiuns, ele vai abordar o problema da identidade, que é um problema prático do Espiritismo. É um problema que requer muita experiência, que requer muito estudo, que requer muita observação. Quando ele afirma que o Espírito assina, e por essa assinatura nós temos ali um indício, nós vamos ver nesse capítulo especial que o nome, na prática, é um elemento de pouca garantia de identidade, que é preciso um estudo acerca das comunicações que o Espírito dá. É necessário uma regularidade de comunicações, para que, a partir dessa regularidade, a gente possa estudar as comunicações que o Espírito deu e dá, e, a partir disso, nós criarmos aí um perfil que nos permita enquadrar aquele Espírito dentro da escala espírita e, assim, nós desvindarmos a sua natureza pelo conjunto de ensinamentos, pelo conjunto de conselhos, pelo conjunto de comunicações que aquele Espírito costuma nos oferecer. Então, a questão da identidade é uma questão grave, que diz respeito à prática da mediunidade, mas Allan Kardec, nesse momento, ele não se aprofunda, ele nos remete a um capítulo especial sobre o assunto. Aqui nós temos um exemplo de evocação com o propósito de favorecer, exatamente, o exercício. Dirige-se ao bom Espírito, solicita a assistência do anjo da guarda com o propósito de contar com uma comunicação, contar com a comunicação de um Espírito, no caso, de um bom Espírito. Para quê? Para que nós possamos, aos poucos, soltar o braço, já que nós estamos aqui falando, da psicografia. Por enquanto, nós concluímos, nos próximos vídeos, nós damos continuidade ao que o texto trata no que diz respeito ao desenvolvimento da mediunidade. É isso, valeu!